Representantes do setor produtivo de países da América do Sul participaram hoje em Brasília da primeira cúpula realizada aqui no país. Temas como produção sustentável, negociação com a União Europeia e exportações no Mercosul estavam na pauta. Reportagem de Flávia Rabello. Representantes setoriais da América do Sul discutiram temas centrais do setor agropecuário como desenvolvimento sustentável e políticas comerciais na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. A primeira cúpula sul-americana agroglobal reuniu deputados, senadores, presidentes de entidades do setor, políticos argentinos, paraguaios, chilenos, entre outros. A cúpula foi organizada pelo Instituto Pensar Agro, panorama do setor agropecuário Brasil e sul-americano. Nós quisemos fazer esse evento ainda esse ano, que já está acontecendo, exatamente nesse sentido, de organizar as demandas de cada país, priorizar aquelas que são demandas únicas, de pensamentos únicos e prioridades únicas que podem ser harmonizadas entre todos os países e essa carta de intenção é entregar aos parlamentos de cada país e eles se juntarem, e se organizarem numa governança única da América do Sul, entre os parlamentos. Não é uma concorrência com o Parla-Sul, não é uma concorrência com o Mercosul, mas é uma organização a partir da agropecuária da América do Sul. Essa é que é a ideia. Representantes do bloco do Cone Sul também discutiram os impactos das diretrizes protecionistas da União Europeia, os efeitos da competitividade, além das boas práticas sustentáveis no agronegócio. Para o deputado federal e presidente da Comissão de Agricultura e Ganaderia da Câmara dos Deputados da Argentina, todos os países do Mercosul têm oportunidades e desafios em comum e que podem ser trabalhados juntos. Nós, como região de paz e como região com capacidade de ter importantes saldos exportáveis, está bom que podamos colocar em comum as tecnologias de produção, os cuidados do ambiente e uma defesa em conjunto das coisas que fazemos e que fazemos bem. Ao lado dos representantes dos outros institutos agropecuários, o presidente e deputado federal Pedro Lupion falou da importância da cúpula e da carta de intenções que será entregue a cada parlamento do bloco. Todos nós sofremos as mesmas auguras de enfrentar um bloco europeu que cria uma série de empecilhos para a nossa produção agropecuária e que, obviamente, é protecionista e que precisa defender os seus interesses. Nós precisamos mostrar e provar que a nossa produção é ambientalmente responsável, é socialmente responsável e que eles dependem efetivamente do trabalho do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile e de cada um deles para que eles tenham alimento na mesa dos franceses, dos alemães, dos europeus e de qualquer um deles. De Brasília, Flávia Rabelo. 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 Obrigado.